Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus às multidões, Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo, Tocamos flauta, e vós não dançastes. Entuamos lamentações, e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, Ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, É um comilão e beberrão. Amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, Jesus nos fala sobre a sabedoria. Porque sabedoria é a capacidade de saborear a beleza, a verdade e a bondade de todas as coisas criadas por Deus. E da obra de Deus. Por isso que o verdadeiro sábio é aquele que consegue alcançar essa capacidade de olhar de forma sobrenatural sobre as coisas. Para ver o interior das coisas. E isso faz com que as suas obras sejam diferenciadas. Porque ele não age por impulso. Ele não age pelos seus prazeres. Ele não age pelaquilo que são os seus sentimentos e as suas emoções. Mas ele age racionalmente. Age de uma forma que a sua razão domine os seus sentimentos e as suas emoções. E através da sua razão, ele sabe e consegue saborear. Santamente, todas as coisas. Esse dom do Espírito Santo que vai em nós fazendo com que nós apreciemos retamente todas as coisas. É isso que nós pedimos na oração do Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo hoje, ele também nos chama a atenção sobre duas coisas, dois vícios que nos atrapalham a ser sábios. Que nos atrapalham a saborear a verdade, a bondade e a beleza de todas as coisas. E Jesus vai primeiramente falar com que ele vai comparar esta geração. Primeiramente, ele vai dizer, são como crianças sentadas nas praças que gritam para os seus colegas, dizendo, Tocamos flautas e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Aqui nós vemos a indiferença. A indiferença é um vício que vem do egoísmo. Esse egoísmo que faz com que a gente se feche em nós mesmos e não nos tornamos capazes de olhar para fora, para perceber o outro, para se compadecer com o outro, para se alegrar com o outro ou para chorar com o outro. Por isso que a indiferença é um vício espiritual que toca no mais profundo da nossa alma, nos fechando em nós mesmos, fazendo com que nós não sejamos capazes de olhar para fora, mas olhar somente aquilo que nos interessa, aquilo que as nossas emoções e os nossos sentimentos querem. Por isso que Jesus Cristo vai nos chamar a atenção sobre esse vício, para que nós possamos realmente ser sábios, para que nós possamos saborear santamente todas as coisas, para perceber em tudo a beleza, a verdade e a bondade. O segundo vício que Jesus Cristo alerta vem da segunda parte do Evangelho, onde ele vai dizer, Veio João, que não come nem bebe, e dizem, Ele está com o demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, É um comilão e beberrão, amigo dos cobradores, de impostos e de pecadores. Se primeiramente no Evangelho Jesus nos falou sobre a indiferença, Na segunda parte do Evangelho, ele fala sobre um outro vício, que é a insatisfação. Porque muitas vezes, quando nós buscamos somente o que nós queremos, aquilo que o outro vai nos oferecer nunca será de acordo com o nosso desejo. E por isso vem a insatisfação. Esse outro vício que é terrível. Esse vício que está vinculado aos nossos prazeres. Em geral, vai estar vinculado ao nosso desejo de prazer, de estar confortável, de estar... Que tudo funcione de acordo com o nosso desejo. Por isso que essa insatisfação também é um vício perigoso. Porque a insatisfação vai fazendo com que a gente nunca seja feliz com nada. E aí vem a tristeza, vem essa insatisfação que vai corroendo o nosso coração e vai nos impedindo também de saborear a verdade, de saborear a beleza e a bondade das coisas. E aí nós não conseguimos reconhecer a presença de Deus. Nós não conseguimos reconhecer a presença de Deus no nosso irmão. Nós não conseguimos verdadeiramente ser sábios. Por isso que no final do Evangelho, Jesus vai dizer, mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Essa sabedoria é o próprio Cristo. Porque as obras de Cristo são obras de bondade, de verdade e de beleza. Esses atributos metafísicos de Deus que manifestam aquilo que é a obra divina de Deus nessa terra. A sua criação e a obra de salvação. Por isso que quando a pessoa alcança a capacidade de ser sábio, de sabedoria, ela consegue perceber essas manifestações de Deus em sua vida. É ao seu redor, na criação de Deus, nas pessoas que estão ao seu redor. Porque o sábio não é aquele que sabe muito, mas é aquele que sabe colocar em prática o pouco que conhece. Esse é o verdadeiro sábio. Por isso que Jesus Cristo fala, a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Porque o sábio não é aquele que realmente sabe muita coisa, mas é aquele que sabe transmitir com a sua prática o pouco que sabe. Jesus é Deus. Ele é o grande sábio, a sabedoria encarnada. Nós, para alcançarmos essa sabedoria, precisamos participar da vida dele. Para olhar com os olhos dele. Para sermos capazes de saborear a realidade como Deus saboreia a realidade. E assim possamos verdadeiramente curar esses dois males espirituais da indiferença e da insatisfação. Que trazem tristeza à nossa vida interior. Que vai fazendo com que a gente se feche em nós mesmos. Impedindo que a sabedoria de Deus se manifeste na nossa vida. Busquemos ser sábios. Busquemos nos abrir para a obra de Deus. Para que assim possamos apreciar retamente todas as coisas. A sua bondade, a sua beleza e a sua verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.